Olá, aqui é mais uma aula com a professora Josiângela dos Santos. Vamos lá para mais uma aula? Nossa aula de hoje será sobre o projeto Vai Ficar Tudo Bem, em que alguns professores de artes da Secretaria Municipal de Educação estão realizando com seus alunos. Vai ficar tudo bem. Estamos passando por uma pandemia em que nunca pensamos que poderia acontecer no mundo, mas nós podemos levar a esperança nesse momento, que não está sendo fácil para ninguém. Principalmente para quem está na linha de frente, trabalhando para nos trazer o nosso bem-estar e cuidando de quem adoeceu pelo Covid-19. A nossa atividade de hoje será produzir um belo arco-íris com mensagens positivas. No mundo, muitas crianças e adolescentes estão criando mensagens positivas e de esperança, junto com suas famílias. Produziram seus arco-íris com mensagens motivadoras e colocaram-no em janelas ou varandas para que todos possam ver. O arco-íris possui as cores na seguinte ordem. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil ou índigo e violeta. Os materiais. O material que você tiver em casa pode ser em uma folha de papel, no caderno ou a quadro, lápis de cor, tintas, pincel, canetinhas, papéis coloridos, tesoura, cola e materiais recicláveis, como papelão, tampinhas, tecidos, embalagens, etc. Qualquer material reciclável que vocês tiverem em casa, vocês podem utilizar nessa produção artística. Depois, vocês podem tirar uma foto da produção artística de vocês e me enviar ou nas redes sociais, que pode ser no Facebook ou na nossa plataforma do Teams. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto